Galerinha, o desafio pra vocês hoje é que vocês vão ter que ser muito rápidos e só os melhores vão conseguir, Trevinho, porque vai ser apenas 2 segundos pra fazer o desafio. 2 segundos? 2 segundos. Eu vou dar um pequeno spoilerzinho do que aconteceu, Trevinho, no vídeo. E eles vão ter que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes disso acontecer, beleza? Então vamos lá. Quem quer contar os 2 segundos? O show e a eu, vai. Conta e a gente pede o like. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou mostrar um pequeno spoilerzinho. Olha isso, meu Deus, só uma pequena spoiler. Agora, galera, fiquem com o vídeo que tá muito legal. E se não deixar o like, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Agora, fiquem com o vídeo. Com o vídeo. Fala, rapazada, beleza? Beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, a gente vai fazer a escada do Mega Mewtwo X contra a escada do Mega Mewtwo Y. Vocês estão preparados? Eu estou. Porque a gente tá com o certinho já, Trevinho. Não, Trevinho. Moço, que forte. Meu Deus. Então vamos lá, peguem suas coisinhas. Lembrando, quem chegar primeiro na linha de chegada lá, pode escolher qualquer pokémon, tá? Beleza, beleza. Tá bom, então vamos lá, vamos pegar aqui e aqui. Quando você falar já? Então vamos lá. Em 3, 2, 1 e já! O Pergunto, Ofinho, é obrigatório abrir as vermelhas? Não, se abre o qual você quiser. Ah, obrigado. Ah, não, tem que pegar esse aqui. Não, Mr. Mime, tem que pegar ele? Não, tem que pegar esse pokémon que tá aqui. Sai, ô! Mas eu posso abrir na sua ilha. Não, não pode. Sai, jipes! Não! Sai, jipinho! O jipinho tá fazendo o quê? Sai, jipinho! O que o jipinho tá fazendo? Tá me regaçando um monte! Ele tá abrindo a sua... Ah, eu vi já o tóxico aí. Vamos bater o tóxico, tá? Ah, vai, é! Vai ter o tóxico e não sei o que lá. Nossa, quem pegou esse raio monstro? Eu. Sai embora com essas flechas! Eu não quero que eu pegue o raio monstro. Tóxico pra mim também, vai, vai. Látex, eu não gosto da látex. Nem vou... Sim, é tóxico pra mim. Um cofim... Esse não, esse não, esse não. Esse não. O que o trevinho tá... Hã? O que você tá fazendo? Ah, tô indo bem rápido. Você quer ganhar a corrida, né? Ah, não, é o templo. Você quer ganhar a corrida, né, seu espertinho? Tempo, o Xará. Com certeza não pegou na minha ilha, né? Pegou? É, safado. Uma jump. Ah, eu abri uma, achei que vim... O que que tá abri... Ah, o Xará tá tirando arco e flecha em mim. Tá mesmo? Pega o Xará. Safadinho, olha lá em cima, lá. Só porque ele pegou... Só porque ele pegou o high ground, mano. Ele tá com o raio monstro que eu vi. Ele tá, ele tá com o raio monstro. E raio monstro o quê? Mano, vou pegar esse pokémon que eu quero testar aí. Ah, ele é esperto, Trevinho. Por quê? Tipo, tá vindo o templo, mas ele tá pegando um pokémon super bom, porque elas são 100%, tá ligado? Sério? Aham, ele é bem espertinho, né? Ah, eu vou voltar daqui a pouco e pegar. Então, só vou abrir antes pra não perder. A gente vai ser mais esperto ainda, Trevinho. Sabe por quê? Porque a gente vai ganhar e aí a gente vai voltar pra pegar as coisas. É porque, tipo assim, a galera vai falar, ah, mas não tá abrindo a vermelha. Mas a vermelha é só um a mais, tá ligado? A que tá valendo é o X e o Y, tá ligado? É. Esse pokémon é. Mano, quem que usa o no no time? Alguém já usou? É bom o no? Não, né? Eu nunca usei não. Eu só acho ele legal, tá ligado? Tipo, a história dele. Quem vota pra um Hakaizinho só de boas? Pera aí. O Fim. Oi. O Fim, ô. Você chegou, Trevinho? Olha lá eu. Então, Trevinho, você vai ter direito a qualquer pokémon, beleza? Beleza, deixa eu colocar aqui qualquer. Agora vou abrir as vermelhas, porque são adendo, né? Um bubalante. Adendo. Adendo tá suave. Porque, seu obra, eu voto pro Hakai agora. Então eu vou dar, pode dar um Hakai? Vai, pode dar, pode dar. Tá, então aqui o... Eu acho que eu não disse o PowerPoint lá em cima, assim, Zú. Sério? Sério. Tá, então aqui o Alba aí, pera aí, só um segundinho, só um segundinho, só um milésimo de segundo, aqui. Beleza, eu vou dar TP em alguém que tá lá em cima. Eu tô, eu tô. Quem que tá lá em cima? Meu Deus, olha a ilha do jipinho. Beleza. A ilha do jipinho tá cheia de torre? Tá cheia de coisa. Tá, vou começar a abrir, o fim. Eu também. Sabe como é que é a nossa sorte, né, o fim? Bora pegar um machado pra caso vire aquela de madeira? Pra quebrar o gelo? Vou pegar um machado rapidão. Só um pouquinho. Não se preocupe, Trevinho. Não se preocupe. Pronto, peguei o machado. Não, templo não. Vem o templo, Lufi. Vem o templo pra mim. Não. Ah, não, templo não, né, eu... Nossa. Nossa, eu odeio esses templos, velho. Porque não dá pra sair, Trevinho. Simplesmente não dá, não tem como, não tem como. Tipo, demora meia hora pra sair desses templos, né, o fim? Eu tô tentando pegar a madeira pra me sair daqui, mas eu não consigo, tá ligado? Madeira, né, o fim? Tinha que se cair, olha aqui, moscando aqui, que eu já vou pegar. Já comeu, Xará! Já peguei pra mim. Briga com ele, Xará! Mal. Ele é o quê, Xará? Mal. Mano, meu respawn tá num buraco lá pro chão. Ah, é isso mesmo! Tem que ficar com um buraco mesmo. Não, ele é o vinho, pá. Caraca, por que apareceu um wolf aqui do nada? Porque eu tô indo pra minha ilha, tentando. Ah, que susto, eu pensei que eu tinha te abrido na lookblock, bem quando eu abri a lookblock. Ah, você acha que você abriu eu na lookblock? Eu falei, ué? Agora aparece o wolf na lookblock? Ah, não, outro templo. Eu vi que alguém pegou um mil aí, hein? Ninguém pegou nada. Ah, outro templo! Ai, peguei, peguei. Beleza. Eu peguei o iludinho rapidão, gente. Ah, alguém pegou metade das mes lookblocks ali com o templo. Eu acho que fui eu. Eu acho também que foi você. Spawnpoint. Vou dar um Hakai, gente. Pera, 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 pera. 3, 2, 1 e vai. Hakai. Beleza. Eu dei um Spawnpoint de trás. Nossa, eu tô em cima de um templo. Onde é que tá minhas coisas? Eu também não sei, eu tô perdido. Ah, tô no Game Mode 1. Saí do Game Mode 1. Cadê minha ilha, velho, aqui? Minha escada. Deu fim. Se... Ah, eu tô vendo isso aí, Wolf. Amei. Amei. Xará, prepara, Wolf. Ah, eu tô vendo isso aí também. Amei, amei. Eu não tô achando engraçado. Eu não tô achando que veio um pouco legal. Ah, não. Amei o outro. Ah, veio pra mim também. Escada de templos. Vamos abrir só mais algumas e já vamos coisar. O Wolf não tá aguentando mais os templos. Ah, não. Outro templo. É muito chato, velho. Mega tiranitar, né, Wolf? É, podia ser um tiranitar normal, né, velho? Aerodactilo, não quero. Quando o Wolf tá indo assim, é porque ele tá indo no desespero. Tem a risada dele troll e a risada do desespero. Qual que é essa? Essa é do desespero. Olha o que eu fiz na sua ilha aí. Caraca. O que você fez? Ah, não, Wolf. Imagina se fosse da corrida isso aí, né, Wolf? Né? Ah, não. Ah, não. Se der Hakai, verdadeiro herói. Espera. Gente, vamos fazer mais um minuto depois do Hakai. Não, já chega, já não dá mais. Já pegou todas as minhas look blocks. Eu também acho que já tá bom, mano. Já tem muito Pokémon bom, eu acho também, tá ligado? Também já tem. Eu consigo. Vamos lá. Eu já vou começar, então, a trocar os meus ataques lá. Eu também vou lá. Vou colocar no game mode 1, que eu não tenho paciência de ficar subindo escadinha. Opa, eu consegui a coisa agora. Opa. Ah, não, que o Frenio tá conseguindo coisa. Vem templo, mas vem coisa muito boa também. Vem templo, mas vem coisa boa, né, Wolf? Sai, Magnazone, da minha frente. Outro, solta. Oh, Wolf. Vamos lá, vai. De quem é esse Raimonstra aqui que eu vi? É meu. De quem é esse Raimonstra aqui moscando? Tá moscandinho. Tá, tirei. Vamos lá, trocar os ataques. E vamos batalhar, vai. Vamos lá. A primeira batalha vai ser o Chororó contra o Trevinho. E eu vou ser o boss. Vai torcer pra quem, o vinho? Eu vou torcer. Ai, meu Deus. E agora, eu só vou... Ei, eu vinho, eu vinho, eu vinho. O que é? Vai torcer pra quem? Vai torcer pra quem, hein? Puxando, olha lá. E hoje da Harry Kings. Vai. Eu ia dar uma serra pro Trevinho. Vai, tirem a batalha. Eu quero ver quem. Tá nem aí, né? Vamos lá, Wolf. Três. Dois. Um. E vai, Chará. Vamos ver... Nossa, ele jogou em cima. Tá. Nossa, ele jogou em cima. Certeza que o... Ah, não. Não, é meio... O Tio Versailles quase. Nossa. Batalhas gigantes aqui, hein? Ai. Ui, mas o Outrage vai entrar também. Oi. Ok. Vai aqui agora. Isso. Boa. Ai, monstro. Crunchzinho, esperto. Se o Sharecode entrar, né, Charoró? Se entrar, verdadeiro herói. Ah, você usou o Extra... Entrou. Entrou. Você entrou o Extra... 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 Speed, bem esperto. Que safado. Ai, dois Sharecodes. Ai, meu Deus. Ai. Eu vou ver. Ai, não. Acho que os dois vão errar. Acho que os dois vão errar. Vai ser a batalha de Sharecode. Vamos ver. Ah, é? Se entrar no trevinho... Se entrar o Sharecode... Não entra, não entra, não entra. Não entra. Ai. Se entrar o Sharecode agora... Ainda não entrou. Vai entrar o Sharecode, vai, vai. Não, não, não. Chega, eu não vou arriscar, não. Ah, o Sharecode, ele é muito assim, tipo... Ô, sério, você já era, tá ligado, mano? Ghoulslord. Beleza, Ghoulslord, vai. Confio em você, Ghoulslord. Não, Probe. Não, Probe. Beleza. Ghoulslord tem Dark, né? Não tem? Tem. Pelo menos Ataque Dark ele tem, eu acho que ele tem. Beleza, Ghoulslord. Ui, Chiraró já tem... Meu Deus! Meu Deus do céu! Três milhões. Ai! Tyranitar! Tyranitar! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, Tyranitar. Nossa! O Xará falou de Mewtwo, eu aproveitei e enchi de Dark. Enchi de Ataque Dark. Ai, ai, monstro! Ai, se fengue, vai. Vamos ver, vamos ver. Ai! O terror do Raikwaza. Ah, não. O Auroros, não. O Auroros, não. O Auroros, não. O Auroros, o quê? Vai, Auroros! Ele tem... Nossa, esse Binho, meu Deus. Nossa! Vai, Auroros! Vai! Vai! Vai, Auroros! Vai, Auroros! Ah, então o Trevinho ganhou? Foi quantos mil times? Quantos Raikwaza? Foi o meu time. Não, é tipo, eu peguei. Eu peguei... Deixa eu ver, eu não pensei aqui. Deixa eu ver. Ele pegou o Kaiogre. Três Mewtwo e dois Raikwaza, eu acho que era o time dele. Não, não, não. Eu peguei dois Articuno. Dois Entei. Dois Roros. Quatro Mewtwo. Nossa! Ele poderia ter usado os quatro Mewtwo e... Três Raikwaza. Se o pai lhe ia me pegar se ele tivesse os quatro Mewtwo. Eu também acho. Vamos lá, então, Trevinho. Grande final? Vamos lá. Grande final. Vamos lá, então. Em três, dois, um e... Turu! Turu! De novo o Inilego na Trevinho. Vai, vai, vai. Entra aí. Se entrar... Stealth Rock só pra começar. Se entrar... Não entrou! O Ofinho sempre tem sorte nessas coisas. Agora um Toxic Spike só pra brincar. Entra, entra, entra. Não entrou! Agora um Venoshok só pra tirar um daninho. Entra. Tá. Se o Share Code entrar... Qual o Share Code vai entrar? Qual o Share Code vai entrar primeiro, hein? Se entrar... Ai, 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 ai. É o meu último Share Code. Não dá. Vai, vai. Isso! Não! Já vai entrar tomando aquele poisonzinho, aquele dano, se não for voador. Que triste! Vai esse, vai. Já tomou aquele danão? Só de pira. Tá, vai, 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 vai. Ai, beleza. Beleza. Ai, Share Code! Não foi o Share Code, foi o Ice Beam? Foi o Ice... Ai, tu tem Ice Beam! Caralho! Auroros! Vai, poison. Tá. Uterspot. Vai, vai. Ai, você tá com o Evital! Vamo lá. Beleza. 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 Vamo. Aguenta, aguenta. Aguenta! Um de vida! Nossa, ele aguentou ainda! Um de vida! Um de vida! Se eu acertou... Aguenta, 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 aguenta! Tá. Ai, não tinha nenhuma vida pra absorver. Ah, tem que ser isso, eu acho. Ai, não. Ah, Rost, né? Rost, né? Nossa, isso é um Outrage, isso aí? Isso foi um Outrage, velho. Tirou muito pouca vida, mano. Meu Deus! Vamo, Raimonstro! Vamo, Raimonstro! Tá, beleza. Não! O quê? O quê? O quê? Ele aguentou o meu Outrage? Tá com o Pius, eu não sei. Ele tá com muito... Ele quer muito destruir eu agora. Eu tô falando só em desolio do Outrage, ele tá, tipo... Outrage, ele voltou, mas vai ser derrotado. Outrage. Voltou, é. Outrage, é. O Ivi tá é muito forte, velho. Meu Deus! Vai, 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 vai. Tá dizendo? É, não sei. O Rost vai, só pra dar sustância. Agora você gosta. É, o Rost. Agora você gosta da frase, né? Só pra dar... Só pra dar sustância no Rost. E, óbvio, o Lee Wing pra dar sustância também. Agora só aquele Rast pra dar aquela... É complicado agora? Tem outro de Raikwaza. Não, eu tenho um Mewtwo, mas ele vai tomar muito dano do Ivi Tal, velho. Ah, lá vem o Mewtwo. Ah, esse? Hipnose, só pra dar aquela dormidinha, sabe? Só aquela dormidinha. Hoje é domingo e vê... Nossa! Ai, não! Não, não, não! O fim, não! Eu tô do criativo! Agora eu vou deixar no server, eu preciso o fim descontar. Não gostei disso! Você quebrou minhas sequências de vitória! Ainda bem! Finalmente, Xana! Toca aqui! Foi nossa dupla, Xana, vai! Ai, joga aqui, aê! Toca aí! Toca aí! Aê! Isso! Isso! Ai! Ai, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Não! Não! Eu nunca ganho! Ganha sim! Vamos ganhar! Ganhou 10 milhões de vezes! Sai, Chapaiá! Chapaiá, pá! Nossa, mas o InVital consegue tancar Raikwaza, mano! Muito forte! Muito forte! Mas então é isso, galerinha! Eu espero que vocês tenham gostado! Trevinho foi grande campeão hoje! Uhul! Então deixa o like aí! Se inscreve no canal! E ativa o sininho! Então até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!